Neste vídeo eu vou apresentar alguns detalhes relacionados à instalação de um forno elétrico. Normalmente o pessoal que trabalha na cozinha tem um forno elétrico. Algumas vezes o pessoal que vai usar, instalar, etc. não conhece exatamente como instalar e operar esse forno elétrico. Ele é extremamente útil e econômico. Geralmente você pode instalar ele aqui em uma bancada, num móvel, ou pode botar um suporte na parede. Essa aqui é uma aparência dele, uma aparência geral de um forno elétrico. Eu vou entrar agora nos detalhes de como a gente vai instalar e como vai operar esse forno elétrico. Então, nesta primeira tela aqui, é uma visão geral do forno elétrico. Como é que ele é? Aqui nós temos o timer, tempo, e aqui para a temperatura. Então, vamos ver aqui nesta outra tela aqui, como utilizar o produto. Nesta outra aqui, a gente também é como a gente utiliza o produto. Como opera o timer e o termostato. Eu vou voltar depois aqui. Aqui como a gente instala ele, tem que ter alguns detalhes aqui, porque isso aí é um equipamento elétrico. Ele espere gases pela chaminé, isso aí pode até causar um curto-circuito ou um superaquecimento. E causar até um incêndio em uma residência. Mas eu vou explicar direitinho que tem alguns detalhes aí que a gente tem que observar. Aqui a questão do consumo dele, e alguns alimentos aí que ele prepara. Ele tem que ter um pré-aquecimento, antes de começar a operar. Antes de a gente começar a contar o tempo. Aqui uma aproximação maior do forno, forno elétrico. Aqui vamos dizer que seja o coração do forno elétrico, que é o timer, aqui o tempo e o termostato, que é a temperatura que ele vai trabalhar. E aqui é uma tela inicial, aqui é a visão interna dele, por dentro do forno. Esse aqui é o dorador aqui em cima, que é o queimador superior, e aqui o queimador inferior. Esse aqui a gente geralmente liga no final, e ele funciona como dorador. Eu vou explicar agora na sequência. Então vamos começar a dar as explicações mais detalhadas. Nesse início foi só para a gente ter uma ideia geral do que é forno elétrico. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos o chamado dourador, que é a parte superior do forno elétrico, interna, a parte interna dele. E aqui embaixo vai estar o queimador inferior. Esse queimador aqui não fica o tempo todo ligado. Existe um termostato. Quando o fogão, o forno, atinge uma determinada temperatura, ele desliga automaticamente. Depois, quando ele esfria muito, ele reinicia ligando. Então é por isso que ele é econômico, ele não fica o tempo todo ligado. Essa aqui é uma espécie de suportezinho, que aqui tu pode botar mais para cima, mais para baixo. E esse dourador aqui, que é o queimador superior, geralmente tu liga no final para dourar o assado. E também a gente tem que ligar no pré-aquecimento, conforme eu vou explicar aqui. Olha aqui, ele tem um timer com aviso sonoro. Geralmente esses fornos elétricos, eles têm um timer. Um aviso sonoro, quando ele termina o tempo que estava previsto para o assado. Quando termina aquele tempo, ele dá um sinal sonoro para a pessoa, para quem está na cozinha, ficar sabendo que ele tem que ser desligado. Depois que termina e se dá esse aviso sonoro, a gente escuta esse aviso sonoro, a gente tem que manter esse forno elétrico desligado da tomada. A gente tem que tirar o plugue da tomada certo, para evitar um imprevisto maior. É um risco grande. Tem que saber realmente operar esse forno elétrico. Ele é muito perigoso. Controle de temperatura vai de 50 a 320 graus. Ele tem o dourador e tem o vidro duplo, para que o calor permaneça internamente. Não haja uma proliferação desse calor. Mas em volta dele ele aquece bastante. Enquanto você está na cozinha e está usando esse forno elétrico, de repente, pode botar um pano de prato, um pano de prato molhado, alguma coisa em cima dele. Para aproveitar esse calorzinho que é liberado. Se você botar um pano de prato úmido em cima dele, no final, 10, 15, 20 minutos, esse pano de prato já vai estar sequinho para o pessoal que trabalha na cozinha. Para se utilizar, então, do pano de prato mais seco. Ele é um corpo interno com revestimento Easy Clean. Grade cromado ajustado em três alturas. Aquela gradezinha que vai internamente, pode se ajustar em três alturas. Dependendo, se você quer usar mais o dourador, coloca mais para cima. Se você não vai usar o dourador, pode colocar mais para baixo, para aproveitar o calor do queibador inferior. Uma luz piloto que indica que o forno está ligado. Isolamento térmico total. A potência dele é alta, 1750. Ele também é grandezinho, 36 por meio metro, por 51. E esse produto é certificado pelo 1 metro. Aqui, voltando aqui, então, esse aqui é a parte que eu chamo coração do forno elétrico. Aqui o tempo, chamado timer, em inglês, mas para nós é tempo. Aqui, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quando você quiser 30, você gira isso aqui até o 50, e aí depois vai voltando para botar no 30. Para que isso? Para que eu não giro aqui e boto no 30? Quando você gira e vai até os 40 e volta para os 30, o tempo é marcado com maior precisão. De acordo com esse manual que a gente leu. Aqui, a temperatura, tá? Existe uma escala aí de temperatura, né? Geralmente a gente bota aqui em 180, tá? Bota esse marcador aqui em 180, tá? Que é o fogo, temperatura média, tá? Vocês podem procurar aí na internet, que tem, tem, geralmente nas receitas dizem, olha, deixa o bolo, a torta, por tantos minutos no forno elétrico, a tantos graus, né? De temperatura aí, diz a temperatura aqui, né? Em outras receitas se diz, olha, deixa a torta em fogo branco ou em fogo alto, né? Aí tem que procurar ali, tem que saber aí, no meu blog aí eu coloquei, né, essas temperaturas aí, né? O que é que é um fogo alto, um forno alto, um forno brando, né? Então, aí tem que verificar isso aí, tá? Mas, então, esse aqui e aqui o dourador, ó. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Dourador aí, aperta aqui, né? Começa a dourar, né? Isso aí, geralmente no fim do assado, tá? Aqui a gente tem uma aproximação melhor do forno. Aqui o consumo de economia de energia, tá? Olha aqui, ó, consumo em kilowatts hora. Para o bolo inglês, 30 minutos, em 30 minutos, que é meia hora, ele consumiria, ele consumiria 0,61 kilowatts hora. Olha, o kilowatts hora está por volta de 60 centavos. Quer dizer, isso aqui praticamente não gasta nada, né? Não chega a gastar um real, tá? 200 graus, né? Tem que ter um aquecimento de 5 minutos a 200 graus, né? Marca no timer lá, 5 minutos. E a temperatura lá no termômetro, 200 graus, né? Então, o bolo inglês vai 30 minutos, tá? Massa caseira, bolo inglês massa caseira, 40 minutos. Coxa sobre coxa, 1 quilo. 60 minutos, né? Isso aqui é o tempo total, né? Do assado. E aqui tem outros, frango inteiro, matata palito congelada, pão de queijo congelado, pizza resfriada, tainha recheada, pão de forma, empadão, lasanha, pão de ló, né? E aqui os tempos de assado, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? E aqui o pré-aquecimento, geralmente é 5 minutos, né? O tempo sempre é 5 minutos do pré-aquecimento, tá? O que muda aqui é a temperatura, né? Que às vezes é 200, 220 ou 180, né? Dependendo do alimento, tá? E a temperatura do assado também, né? Por exemplo, pão de ló, 180 graus, né? E a gente deixa por um tempo de 15 minutos. Tem um consumo aqui bastante baixo, tá? A questão da instalação, pessoal. Isso aqui é fundamental, hein? Tem que ter muito cuidado, tá? Não instalar perto de torneira, né? Lugares úmidos, tá? Não instalar perto de... Onde é armazenado produtos inflamáveis, tipo álcool, né? Porque ali, na parte de trás, ele tem uma espécie de uma chaminé, tá? Que quando ele está ligado, ele espelha ali um ar quente, tá? Inclusive vai... Essa parede aqui, né? A parede que está atrás do micro-ondas, ela vai tender a ficar amarelada, tá? Mas vamos ver aqui mais um detalhe aqui, tá? As distâncias, lá atrás aqui, tá? São 10 centímetros da parede para o forno, tá? E lateral é 5 centímetros, tá? Vamos ver aqui o que está dito aqui, ó. Instruções de instalação. O lugar e a forma em que o forno será instalado são muito importantes para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados. A chaminé do produto, está aqui a chaminé, localizada na parte traseira do forno, não deve ter contato ou estar na mesma direção da tomada de energia elétrica devido à saída de vapores quentes quando o forno está em funcionamento, né? Então, quando ele está em funcionamento, saem vapores quentes aqui. Cabo de alimentação do forno possui um método de comprimento, deve ser conectado na tomada de modo que não fique esticado, tensionado ou tampouco em contato com alguma superfície do produto que aqueça quando o funcionamento, tá? Então, se aquecer aqui, ele pode esquentar e derreter, tá? Instalar em superfícies resistentes ao calor, granito, marmo, cerâmico, alveiraria, madeiras maciças, tá? Embaixo, né? Não pode ser um produto de plástico aqui embaixo, tá? Tem que ser produtos que suportem aí a altas temperaturas, tá? Claro, ele tem vedação, né? Ele não vai esquentar muito, mas, com o tempo, se tiver, por exemplo, plástico embaixo, vai derreter, né? Não instalar próximo a locais úmidos, freezer ou geladeiro, tá? Não instalar próximo a materiais inflamáveis. Aqui. Vamos ver esse detalhe aqui. Então, conforme eu falei, 5 cm nas laterais e 10 cm aqui na... entre a parede e a traseira do... a parte traseira do forno. Caso o forno seja colocado em suporte de parede, certifique-se de que o mesmo suporte o peso do forno, né? Às vezes, esse suporte não suporta o peso do forno, né? Do forno, mais do que a gente vai colocar lá dentro, tá? Caso o cara queira colocar no móvel, respeitar as distâncias conforme indicado ao lado. Os vapores providentes dos assados que não são eliminados pela chaminé podem ocasionar que são eliminados, né? Pode ocasionar o amarelamento da parede ou do móvel próximo ao fundo traseiro do forno, né? A gente explicou, né? Essa parte aqui, ela pode ficar amarelada, tá? Estou me estendendo bastante aí nesse vídeo aí, tá, pessoal? Mas é realmente pra gente quem vai trabalhar na cozinha com forno elétrico aí ter um conhecimento rudimentar, né? Não é um conhecimento completo, mas vai dar pra se pra tomar os cuidados necessários é pra que não haja algum acidente, tá? Então, antes de começar a utilizar o forno elétrico, certifique-se de que todas as condições prescritas foram cumpridas, tá? Nota, para que o forno inicie o aquecimento, é necessário ajustar o termostato e o timer e acionar a tecla dourador, né? É chamado pré-aquecimento, tá? Então, tem que acionar essas três teclas aqui, ó. O termostato, o timer e acionar o dourador, né? Aqui o timer, o termostato e o dourador, né? Cinco minutos aqui aqui bota a temperatura de 180 e aperta no dourador, né? Quando terminar esse pré-aquecimento ele vai dar o sinal sonoro e aí depois, então, se coloca o que vai ser assado, né? E aí se coloca o tempo final, tá? Então, ajustando o timer girar o botão no sentido horário, né? Para a direita posicionando o indicador do botão cinco esse botão aqui, ó cinco até o tempo de preparo tempo do preparo no desenho ao lado o ajuste foi feito em 60 minutos, né? Ali, ó 60 minutos Para a maior precisão do timer recomendamos girar o botão ultrapassando o tempo e retorná-lo ao ponto desejado, né? Então, bota até 70 depois volta pra 60 Caso não utilize todo o tempo pra gravar o meu timer pode-se girar manualmente o botão no sentido anti-horário retornando ao ponto zero Então, se eu verificar que o assado já tá pronto e falta 10 minutos eu posso voltar ele pro zero aqui, tá? Para o resultado perfeito do preparo deve-se ter o cuidado de coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel ajustando o termostato, tá? Que é a temperatura esse aqui que é o termostato, tá? Tirar o botão no sentido horário né? Para a direita posicionando o indicador do botão posicionando o botão é... é... do botão 2, tá? Aqui, ó que até ocorreu um erro aqui, né? É botão é termostato 2, né? É botão deve ser esse botão aqui na temperatura desejada no desenho ao lado o ajuste foi feito em 200 graus aqui, ó tá? Acionando o termostato que é esse esse dourador aqui, tá? Que é o 3 aqui, tá? Pressione o botão dourador quando se desejar que o calor venha na resistência superior, né? Essa função pode ser utilizada para dourar os elementos no final do assado conforme eu expliquei, tá? Aqui, ó esse aqui é muito importante ao ligar o forno dourador deve ao ligar o forno o dourador até que teria uma vírgula aqui, tá? Ao ligar o forno o dourador deve ser acionado ou o forno não atingirá a temperatura ajustada ver pré-aquecimento após esses ajustes o forno estará ligado mantendo a luz piloto 4 e essa luz aqui, ó essa luzinha aqui ligada, tá? acesa até o final do tempo programado recomendamos utilizar o forno pela primeira vez ligá-lo 10 a 15 minutos vazio com a porta entreaberta não esquecer de remover a película plástica envolvendo o corpo externo do produto não esquecer de remover as políticas plásticas peças decorativas e mordura do painel, tá? Então, remover as películas de plástico que ele vem esse forno, tá? Agora, utilizando o produto como é que a gente vai utilizar ele, tá? Para iniciar o preparo do alimento é indispensável o pré-aquecimento do forno proceder da seguinte forma regular o termotato na temperatura desejada acionar a tecla dourador e ajustar o timer em 5 minutos, tá? Então, o erro mais frequente é esquecer de acionar o dourador, né? no pré-aquecimento Então, a gente tem que fazer o pré-aquecimento como é que a gente faz o pré-aquecimento? Regula o termostato na temperatura desejada volta de 180, por exemplo aciona a tecla dourador e ajusta o timer em 5 minutos, tá? Então, após o aviso sonoro e foi feito para o acrescimento a gente coloca o alimento no forno e reajusta o timer no tempo necessário para o preparo aí bota lá uns 30 minutos ou 40 minutos exemplo do preparo do bolo inglês a gente ajusta o termostato na temperatura de 200 graus aciona a tecla dourador ajustar o timer em 5 minutos aguardo o aviso sonoro após o pré-aquecimento colocar a massa no forno e reajustar o timer em 30 minutos deixando a tecla douradora acionada decorridos 30 minutos o forno desligará automaticamente né? aqui, veja bem aqui, ó essa tecla douradora só se a gente quiser deixar acionada né? aqui tá me esclarecendo melhor, ó durante o pré-aquecimento a resistência inferior e a tecla dourador devem estar sempre acionadas após pré-aquecer caso deseja caso desejar poderá ser mantido somente a resistência inferior ligada dependendo da necessidade de cada receita né? então se a gente quiser só aciona o dourador no final, tá? então aqui a gente então fez todas as explicações aí, tá pessoal? a gente deu um fez um raio-x aí do forno elétrico tá? espero que todos usem o forno elétrico aí com sucesso tá? havendo dúvidas vocês podem postar as suas dúvidas aí no nesse vídeo e espero que vocês usem o forno de esse forno elétrico aí com bastante segurança, tá? não tô entrando aí no detalhe da fiação elétrica né? na tomada onde será ligado né? ele pode ser de esses fornos aí esses fornos aí eles vêm em 120 ou 220 volts né? recomendável usar em 220 volts tá? a fiação aí tem que ser fios especiais tá? fio grosso aí porque isso aí esses fornos aí possuem uma uma amperagem relativamente grande aí de energia tá? então dúvidas aí pessoal vamos colocar no nosso vídeo e até uma próxima oportunidade